O Wesley Souza de Jesus, do Bahia, no corne vermelho, no corne azul, perdão. No corne vermelho está o Adler Santos Gonçalves, de Gepon, todo de vermelho. E no corne azul aí o Wesley Souza de Jesus, de Itacoa. O técnico é o Anderson, lá no corne do Adler, e o técnico é o Adelio Santana. Estamos aí na final do Campeonato Paulista de 2007. Os dois foram ganhando as lutas e foram para as finais. Vamos ver quem vai sair, se consagrar o campeão. O árbitro é o homem de Gioli, ginásio Babi Barione, São Paulo. Vamos aí para ver quem vai se sagrar campeão da categoria leve, até 60 quilos. No ano de 2007, torneio Paulista de Bosque, a grande final. O Adler está de vermelho, o Wesley está de azul. Grande luta, hein? Dois grandes lutadores, muito bons técnicos. O Adler trabalha muito bem ali a de cintura de seus adversários, vamos ver nessa luta. E o Wesley, um grande lutador, hein? Grandes sequências de Jeb Leto, Cruzado e Aper. Vai ser uma grande final com certeza, difícil para os seus jurados. Para consagrar aí o campeão paulista de 2007, hein? Ginásio totalmente lotado para ver as lutas. Teve grandes lutas em todas as categorias, grandes lutadores. Nesta grande final aí de 2007 do torneio Paulista de Boxes. O Adler está de vermelho. 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 Aí o primeiro round, grande luta. Vamos ao segundo round. Um título importante para ambos os lutadores e as suas carreiras, chegar a grande final. E vamos ver quem se sagrou campeão paulista do torneio de 2007. Vamos ao segundo round. Vamos ao segundo round. Vamos ao segundo round. Grande luta, grande final. É o terceiro round. Uma grande luta na categoria até 60 quilos. De vermelho, de vermelho, Adre Santos Gonçalves e de azul, Uérgio Souza de Jesus. Uma grande final aí para ver quem vai ser o campeão paulista de 2007. No ginásio do barbio Barione, São Paulo. Adre, representando o Gepon. Uérgio, representando a RD Itaqua. Grande luta, hein? Grande luta, hein? Grande luta, hein? Quero, por favor. Grande luta, hein? É o segundo round. Uma luta empolgante, muito boa, o público vibrando, que a luta realmente foi muito boa, dois grandes lutadores, Adler e Wesley, fizeram uma excelente luta. A luta vai ser valorizada aí pelo combate que foi para o campeão, vai valorizar muito o campeão, porque a luta é muito boa. Uma boa luta, que luta bonita. Vamos aí para o quarto e último round. Vamos lá para o quarto e último round. A torcida era grande aí para ambos. O ginásio está lotado para assistir a essa grande final. Como eu falei, todas as categorias nesse dia da final foram grandes lutas, grandes lutadores que passaram aí. Tchau. Tchau. Amém. Acabou a luta, grande luta, parabéns aos dois lutadores, são vitoriosos né, independente de quem ganhar e for campeão aí, é uma grande luta hein, o Wesley Souza de Jesus, foi o campeão, o vice-campeão, o Agnello, o advogado da federação, vai entregar as medalhas aí para o campeão, o Wesley, parabéns pela medalha, e o vice-campeão de prata, o Aderson de João Alves, grande luta, vamos para a foto agora, do juiz levando o braço, grande luta hein, parabéns aos dois aí, valeu.